Nós vamos iniciar então com algumas perguntas que já tínhamos na nossa caixinha que fica semanalmente disponível a todos aqueles que tiverem as suas dúvidas e podem pegar o papel e fazer a sua pergunta que no dia da mesa retorna nós começaremos por ela sempre e o Carlos está aqui ao lado e quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão e ele se dirigirá a vocês e vocês poderão fazer a mesa a Eliseth também está com a nossa mulher do lado e está com o Lili no ar com seu papel então nós vamos iniciar com a Dona Miriam se o passista não tiver uma condição moral elevada pode prejudicar quem recebe o passe? se quem recebe tem a mesma condição moral que o passista entra em sintonia e os amigos espirituais também em sintonia fazem uma festa agora se quem senta para receber tem uma sintonia melhor que o passista o mundo espiritual intervém então naturalmente quem está tomando o passe não será prejudicado o mundo espiritual está sempre atento e não é só a energia do passista que vai funcionar no passe a intervenção do mundo espiritual se faz se necessário for para no caso ajudar o próprio pessoa que está decorrendo ao passe funciona como uma vacina você está vacinado e você entra no meio que existe por exemplo o vírus da gripe se você está preparado e você não vai contrair a molestia mas se está despreparado e apto aquele processo de contaminação você vai ficar gripado então confiemos no mundo espiritual mesmo que o passista não tenha uma condição tão elevada quanto seria o necessário se você a tem, não se preocupe doutor João o embrião congelado possui espírito? para que haja um embrião é necessário que haja um perispírito isso é obrigatório agora o perispírito não é obrigado a permanecer ali assim como o meu perispírito obviamente que ele não é obrigado a permanecer junto com o meu corpo ele pode ir embora com a falência do meu corpo o meu corpo morre e ele vai embora o embrião a gente tem uma grande dificuldade e sabe que a vitalidade do tecido não corresponde ao sucesso da implantação do embrião então o que que acontece? geralmente geralmente o espírito veio teve o choque biológico da reencarnação e foi embora cumpriu o papel dele por isso que não vai ter sucesso aqui no embrião para que haja desenvolvimento do embrião no progresso do feto consequentemente há necessidade de que ali haja o perispírito sem o perispírito não há produção do embrião Lurdina o evangelho no lar pode ser feito por uma só pessoa deverá ler em voz alta ou pode ser mental a leitura? a orientação que existe sobre a prática do evangelho no lar é a comunhão com os espíritos superiores a partir do momento que nós estamos unidos em pensamento aos benfeitores maiores ali se farão presentes então cada um que exercita o evangelho no lar deve ter a consciência de que está buscando auxílio então uma pessoa só pode propriamente pedir auxílio e fazer porque se ponhamos uma casa onde existe apenas uma pessoa então aí ela não faria o evangelho no lar então não há coerência então nós temos que ter presente que a oração é a prece é a busca de conhecimento e os espíritos ali estarão então lembrei ambos da mesma maneira a orientação é que se pegue um livro com o Palavra do Eterno, o Bom Nosso uma obra de leituras e depois na sequência o Evangelho, o Filho dos Espíritos e nós lemos e comentamos como se estivéssemos com mais pessoas porque ali é o pronto-socorro que funciona para o sim também dos desencarnados então tenhamos essa ideia e certamente podemos fazer o sim sozinhos Dona Rina, como fazer para diminuir a função de companheiros com muitos débitos na terra até que ponto podemos chegar nessa ajuda pois se ele tem débitos é porque deve estaríamos influenciando negativamente ao tentar fazer o bem? Não, sempre devemos fazer o bem dentro do possível não há aquilo que porque você o faça a pessoa recebe é o mesmo problema da prece nós devemos pedir e podemos pedir nem sempre poderemos ser atendidas de acordo com a nossa vontade então fazer o bem você deve fazer agora imaginar que tudo que você faça se ele tem esse processo de um acerto de dívida muito que se faça o mundo espiritual vai poder amenizar se possível for mas do contrário nós não podemos pretender que nós possamos mudar o processo Chico contou no pinha-fogo, me parece no primeiro quando ele veio desesperado do sanatório e começa a chorar que ele havia deixado uma punhada que tinha filhos pequenos e que ela estava com um processo obsessivo e ele disse eu que tenho ajudado, tentado ajudar tantas pessoas agora me vejo impossibilitado de favorecer aquela a quem tanto nosso lar precisa Emmanuel disse a ele nós não viemos aqui para rasgar o processo você tem que ter consciência que o acerto é dela você vai lá e tome o lugar dela perante seus filhos e os ajude isso você pode fazer então fazer o bem é isso se a pessoa sofre, façamos nós a nossa parte agora se ela tem um acerto, ela vai fazer doutor João, qual a diferença entre prova e expiação? prova, todos nós vamos passar a prova é a certeza do aluno preparado em condições para tal nenhum professor vai dar uma prova sem ter explicado, orientado, preparado o aluno e o professor quando dá uma prova ele mede a condição do aluno e tem a certeza de que a chance dele ter o sucesso é muito maior do que o insucesso então todos nós passamos por prova porque nós viemos com esse objetivo a expiação é a condição do espírito revoltado do espírito que não aceitou a prova que fugiu das responsabilidades que é classificado então como alguém que se revoltou e é imposto a ele então alguma passagem por obrigação e não por escolha dessa maneira a gente diz, genericamente é aquele que fugiu da responsabilidade e ele não tem condição de participação então que é imposto a prova é uma imposição ah, desculpa, a expiação e a imposição Nurdinha, tenho reparado pessoas de todas as idades grudadas no celular e iPad o dia todo até o horário do almoço enquanto come isto é progresso ou atraso? Bom, dependendo da condição das pessoas hoje a busca por esses equipamentos por essa tecnologia que estaria, eu acredito, do meu ponto de vista às vezes, no exagero, em excesso porque as pessoas não se dão conta mais do que fazem na rua chegando até a condição de atropelamento de serem, é, atacarem o seu próprio físico estando sujeitos às condições da rua e faz com que as pessoas se percam naquelas situações menos favoráveis então o momento é de reflexão é de nós vermos até que ponto essa necessidade satisfaz a nós então os valores que se tem hoje são diferentes as pessoas não se preocupam mais em olhar o outro nos olhos ele apenas quer fazer valer aquilo que ele tem ele chegou no momento em que ele não consegue refrear mais a sua necessidade então é bom que é progresso pode ser um progresso material mas no progresso espiritual a visão seria outra nós temos que nos dar conta de usar esses fatores à nossa disposição na medida do necessário nós não podemos nos tornar reféns desses equipamentos então cada um tem que se medir tem que saber, tem que entender o que é melhor pra si se for o caso, continuemos mas sabemos, não saberemos os resultados que temos Dona Lina, li o livro Brasil Pátria do Evangelho do Chico Xavier que conta a trajetória do país do descobrimento porque da escravatura, o significado de vários espíritos que por aqui passaram o livro nos faz acreditar que o país foi escolhido pelo mundo espiritual para ser o exemplo moral do planeta meu entendimento está correto porque a doutrina só se desenvolve porque a doutrina só se desenvolve no país por aqui bom o Brasil pode ter sido escolhido agora nós também somos escolhidos muitas vezes para fazer uma coisa por exemplo o rapaz escolhe uma moça e até naquelas religiões ele se compromete de ser fiel até que a morte o separe mas bem antes de vir a morte deixa de ser fiel então muitas vezes nós nos comprometemos com muita coisa que não cumprimos e o moral do brasileiro também não está tão em alta segundo dizem os jornais e os noticiários então quem foi escolhido para realmente a doutrina espírita aqui ela florescer porque ela foi trazida e frutificou e nós estamos desenvolvendo o espiritismo mas isso não quer dizer que nós tenhamos uma evolução tão grande perante o que os outros países tem nós podemos ter sido discutidos mas Chico respondeu quando se lhe perguntou sobre esse mesmo assunto depende do que os brasileiros fizerem por hora parece que não estamos fazendo muito então depende o nosso futuro do que os brasileiros fizerem e olha nós estamos nos preparando para as eleições outra vez depende do nosso voto depende das nossas atitudes depende de como procedemos com os religiosos com a família com a educação então será ou não será depende dos brasileiros Lurdinha o fascista precisa ser necessariamente um médium desenvolvido bom mediunidade é uma condição um atributo de todas as pessoas e é a partir do momento que o espírito procura uma casa espírita procura conhecimento e se dispõe ao trabalho de compromisso ele está apto a exercitar aqueles donos que ele tem então o que é o desenvolvimento mediúnico talvez a maioria das pessoas imaginem que o médium é apenas aquele que recebe o espírito que se faz de intermediário no mundo espiritual mas a mediunidade é nisso ela é de cada ser então o fascista ele pode também exercitar praticar a mediunidade de intercâmbio mas necessariamente não é aquele apenas que faz o trabalho de intercâmbio que pode dar pass sendo compatível com outras pessoas também que frequentem a casa que estudem que tenham o magnetismo necessário para a transmissão do passe doutor João o que acontece com o espírito de uma pessoa que entra em coma bom o espírito sofre o desdobramento natural do sono constantemente se alguém entra em coma ela pode dependendo da sua condição de consciência e libertação atuar e trabalhar no plano espiritual ou permanecer em sono profundo ao lado do corpo depende da condição de aprendizado de consciência e preparação do espírito o estado de coma é um estado cerebral que não permite a manifestação física do espírito mas o espírito pode estar lúcido e liberto tanto que existe um fato comprovado e vivido constantemente que é a chamada experiência de quase morte na experiência de quase morte alguém numa condição chamada coma superficial ou profundo se desloca espiritualmente à distância toma conhecimento de fatos e relata os fatos vividos durante aquela época em que se encontrava no hospital no leito com toda clareza e consciência então daí dá para entender no sono a gente toma o caminho que a gente quer no coma também dona Nina como se proteger se vamos na casa de alguém que não gostamos e não gostam de nós mas também se eles não gostam de nós e nós não gostamos de eles para quem nessa casa a distocial deve ser feita mas também nem tanta hipocrisia nós devemos ser sociais se for uma coisa necessária por exemplo eu acredito que essa pergunta tenha vindo ou de uma hora ou de uma só eu tenho que ir mas não quero ir não gosto dela ela gosta de vir bom aí você tem que ir como você vai fazer fazer todo o possível para que aquela pessoa goste de você não é fácil você tem que ver seu ponto fraco se ela é interesseira de presentes se ela gosta de paginação e a que está mais magra que bonita que o cabelo está bonito faça-se sua amiga ou faça-se seu amigo então aí é o interesse necessário agora se não é a aprovar na casa dela agora se é preciso ir então vamos usar de todos os recursos para que nos queiram bem você pergunta isto e eu respondo vocês acreditem que todas as pessoas que vêm aqui gostem de mim não eu faço o possível para que gostem mas nem todas vão gostar mas nós temos que ser sociais e temos que aprender isso que é importante Gurdinha é errado pela doutrina espírita usufruir de bens materiais ter dinheiro para viajar fazer compras e ser espírita e praticar a caridade o dinheiro é móvel do progresso então nós não podemos jamais condenar o dinheiro e aqueles que o tem se nós soubermos usar então o que o espiritismo condena é o mau uso da fortuna aqueles que a gente tem que possam viajar que possam sustituir se licitamente ganham não faz o dinheiro agora nós devemos também pensar que foi nos colocado uma fortuna para que nós façamos o progresso com o dinheiro então a partir daí nosso raciocínio certamente vai nos conduzir ao meu caminho doutor doutor João como funciona o hipnotismo ao nosso espiritismo bom a hipnose é um mecanismo é uma ferramenta extremamente hábil em boas mãos colocar alguém num quadro que no fundo no fundo é um mecanismo magnético e o magnetismo humano ele sempre existiu e sempre vai existir como diz o André Luiz ele diz que os animais usam o seu magnetismo na caça no envolvimento daqueles que são os caçados então o magnetismo faz parte do desenvolvimento do homem animal é o magnetismo característico de cada um de nós e eu posso usar todas as minhas habilidades e sensibilidades para o bem ou para o mal então a doutrina espírita vê o magnetismo traduzido na forma de hipnose ou a hipnose induzida através de sugestão como ferramentas que podem ser mal ou bem utilizadas quais são ferramentas humanas não caracteriza como um hábito de um Lurdinha de que forma um trabalhador que não tem tempo para o trabalho social em vários dias pode ajudar o centro espírita essa é essa é uma questão bastante considerável primeiro o trabalho voluntário exige da pessoa a disponibilidade o compromisso porque uma vez que nós assumimos algum trabalho nós devemos ter com ele comprometimento devido por conta da responsabilidade que é de bem disso se nós não temos ainda o tempo suficiente nós ainda não conseguimos doar o nosso tempo em favor de alguma obra social na casa espírita nós devemos então antes disso através do estudo através da frequência do evangelho através da permanência da constância da frequência a casa irmos nos preparando e quando isso for possível então nós nos comprometemos suponhamos uma casa onde tenha uma família e que alguém deixe de cumprir o seu dever então certamente vai unir ao outro então nossa casa espírita igualmente acontece isso a partir do momento que nós assumimos e não cumprimos alguém vai ter que fazer tarefa com o outro então antes de tomarmos essa posição saibamos exatamente o que nós podemos doar talvez a doutrina seja muito mais fácil de conduzir se nós tomarmos consciência do que ela nos pede doutrina como uma pessoa que já está com bastante idade pode se preparar para não se encarne para não ficar apegada e se tiver muitos remorsos o que deve fazer se tiver remorsos desce educando para ir deixados muitas vezes as criaturas entram em delírio por causa dos remorsos claro que assumir seus erros já você está saindo deles agora cultivar o remorso chega a ser doentio então qualquer culpa que tenhamos e se já estamos prestes a desencarnar ou com certa idade não há de parecer mais correto falar sobre reencarnação possibilidades de outra vida reajuste das nossas culpas para que essa pessoa que tem os remorsos passe a deixar de ter e tenha esperanças doutrina espírita nos dá isso tudo qualquer que tenha sido nossos erros eles devem ter através do tempo o reajuste para que nós possamos e as oportunidades de acertá-los se já estamos prestes a desencarnar falemos de reencarnação a essa pessoa possamos dar esperança de que ela possa esquecer um pouco suas faltas e partir com esperanças a esperança é um ato de caridade muitas vezes a pessoa quer ser tão real falando em suicídio que atormenta a pessoa ou às vezes a pessoa quer ser tão crua que deixa a pessoa baratinada levá-la até ao precipício de uma desencarnação então falar com palavras de esperança é um ato de caridade de consolo de reencarnação de bem-aventuranças para que ela desencarne com menos remorsos e com mais vontade de acertar Lurdina toda pessoa tem um anjo da guarda único ou este pode cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo normalmente na espiritualidade são designados os espíritos sempre de uma hierarquia superior para cuidar dos seus tutelados então todos nós temos um anjo guardião e certamente são equipes que fazem isso o anjo o nosso anjo guardião normalmente é um para cada via porque então não haveria como ele até se dividir tanto uma vez que ele não tem ainda elevação dos espíritos maiores agora pensemos em o doutor de Zeno de Menezes que é o nosso patrono dessa casa ele sim pela sua condição de hierarquia pela sua condição de elevação já tem a dilatação já tem a sua expansão de vibrações que abrange outras pessoas outros setores outros países então diferentemente daquele que é designado para orientar cada criatura na sua encarnação doutor João sempre houve a violência na história ou ela está em um nível absurdo já que vemos esposa matar marido pai matar filho esposa neto matar avós o que se deve a isso? isso não é novidade a história da novidade sempre mostrou esse tipo de fato a ignorância do fato não transforma ele em novidade então o que a gente vai dizer? existe a lei do progresso queira ou não o progresso é uma realidade o desenvolvimento da humanidade ocorre se a gente analisar nós vamos ver o quanto nós temos de recursos em tecnologia nós temos em condição e qualidade de vida agora se eu quero olhar o lado negativo da vida eu só vou ver negatividade o lado bom está aqui é o fato e nós nos encontramos dentro de uma casa numa reunião em liberdade coisa que há poucas décadas era proibida uma reunião de outra religião se não a religião oficial era a lei seríamos presos por estar cometendo um ato ilícito segunda coisa extremamente interessante nós nos encontramos protegidos existe uma forma de proteção legal não estou falando só da espiritual nós nos encontramos bem alimentados alimentação há pouco tempo atrás as pessoas diziam era melhor hoje nós encontramos alimento farto de boa qualidade então o mundo se encontra em progresso sim a violência ainda é uma característica do espírito limitado que nós somos caracterizados como espíritos imperfeitos se confrasem com o mal não são eles somos nós porque nós fazemos parte desse fato já conseguimos alguns lampejos algumas características de raciocínio que nos libertaram dessa condição mas não nos esqueçamos de olhar o lado bom da vida o progresso o desenvolvimento e quanto ao outro lado manter subi-las é possível reconhecer pessoas que nos foram caras em outras encarnações como reencontro de almas gêmeas é possível sim mas o problema das almas gêmeas é que é perigoso porque nós não vivemos para ficar unidos assim num sentido de que a alma gêmea é só aquela que se dá bem conosco e nós nos damos com ela possível e claro que sim de nós estarmos sentindo que aquele companheiro que chegou aquela companheira é uma pessoa mais querida que já tenha convivido conosco agora às vezes isto leva a um processo de obsessão muito sério achar que a alma gêmea é aquela e você esquece dos compromissos daquelas que não são almas gêmeas e quase sempre nós estamos unidos a um processo de almas vinculadas conosco pelos comprometimentos do passado nós não viemos daqui passar umas férias de nos encontrarmos com nossos amores se nós fôssemos para nos encontrarmos com nossos amores no mundo espiritual há muito lugar também maravilhoso não precisava vir para a terra porque a terra realmente não é o paraíso então estaríamos num mundo espiritual ligados a essas almas gêmeas nós voltamos reencarnamos para estarmos aqui muitas vezes até hipnotizados por aquelas pessoas que nos parecem ser gêmeas e que depois não deixam de ser compromissos dolorosos para o futuro então é preciso pensar no equilíbrio as almas gêmeas são existem aquelas que nos queremos mas não é para ficarmos nem os gêmeos eles nascem no útero juntos e depois tem que correr a vida separados os gêmeos são assim não é doutor João nascem juntos não são iguais e vivem separados as almas gêmeas aqui na terra devem ser assim devem viver separadas para não gemerem depois lúdina pode-se consultar cartomantes viventes com bagunços isso traz consequências negativas se sim ou o que? pode até a vontade me permite cada um pode escolher aquilo que deseja para conhecer às vezes até uma busca de conhecer o futuro ou conhecer o passado existem pessoas que se predispõem a isso tanto aquelas que leem quanto aquelas que vão buscar a leitura então existe uma sintonia entre essas pessoas e certamente muitos de nós que dizemos isso ou continuamos fazendo ou a casa espírita a gente tem notícia de que várias pessoas vão atrás pelas facilidades que desejam porque as dificuldades elas estão à nossa volta todo instante e nós temos que conviver com elas então se nos interessa temos uma ilusão das coisas provavelmente outro dia mesmo eu fui parada na rua para uma cartomante queria dois reais para ver a minha mão então é muito fácil na dois reais eu vi aquilo que talvez fosse me interessar no momento então isso é é nível abito é consciência é desejo de se saber se a gente está no momento em que nós devemos atuar o nosso íntimo para saber o que somos a que viemos e para onde vamos ou então deixar que alguém siga por nós doutor João através da literatura espírita encontramos diversas situações onde se narra que o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso no mundo dos encarnados o que se sabe sobre o tempo nas duas dimensões a espiritual e a dos encarnados? bom tempo é uma variável não é uma coisa concreta a física mostra esse tipo de fato então se nas equações físicas o tempo é considerado uma variável ele é variável então nós é que estabelecemos para o nosso consumo próprio de que o tempo é sempre o mesmo obviamente que hoje a gente sabe pelo nosso trabalho pela nossa vivência que o tempo corre mais ou menos rápido de acordo com a nossa ansiedade e nossas necessidades mentais no plano espiritual ele corre diferente sim porque a necessidade e a atividade é diversa e o tempo ele tem que ser obrigatoriamente variável ele pode estabilizar de acordo com o nosso pensamento existem espíritos que paralisam cristalizam em quadro auto-obsessivo e o tempo para eles não passa não existiu Emmanuel é extremamente claro ao dizer que a grande maioria da da humanidade em que nós vivemos ela o processo de encarne e desencarne é simples processo cronológico porque a mente permanece igual existem estudos que mostram que até a década de 50 uma parte da população do nosso ambiente brasileiro nascia e morria num único lugar sem nunca ter se retirado daquela localidade e se orgulhava desse tipo de fato então para eles o tempo não passava com os processos tecnológicos com acesso a informação em tempo real e etc o mundo correu muito mais rápido não é simples sensação é fato Lurtinha qual a conduta quando uma criança manifesta mediunidade na infância bom a mediunidade como atributo pode se manifestar na infância mas o digo dos espíritos Kardec é claro que isso é uma sobre excitação do espírito que ocorre na infância então cuidado que se deve ter em não valorizar esse processo quando a criança não tem discernimento não tem conhecimento não sabe evitar então os adultos que acertam aqueles que orientam precisam estar conscientes disso e não valorizar isso e não permitir que isso desenvolva então a evangelização o passe o passe a orientação religiosa no caso que nós estamos usando a doutrina espírita então é uma responsabilidade dos adultos que acertam então ter cuidados com essa criança para que ela realmente não venha a se tornar um joguete até na mão de pessoas mais espertas que possam envolvê-la e dizer aquilo que ela deve fazer Dona Mira qual a importância do yoga no contexto da espiritualidade e evolução da consciência Chico Xavier dizia algo a respeito yoga dizia que nós trazemos os ensinamentos que de reencarnação e de todos esses processos da índia nós trazemos isso dentro dos conhecimentos religiosos é um processo de meditação que nós sabemos que nos ajuda muito falou-se até no caso do telefone celular é o processo da modernidade do exagero hoje que nós temos essa ansiedade para que o tempo seja tudo mais rápido e que nós façamos muito e pouco tempo no processo de meditação nós conseguimos nos elevar e nos equilibrar e trazermos todos os nossos atitudes e gestos com maior mansidão então é lógico que nós isso só pode nos ajudar agora também há pessoas que vão querer ficar só orando meditando e fazendo um processo de uma coisa lenta o mundo atual exige outra coisa nós não podemos viver agora como se vivia há séculos passados então imaginar que o monge do Tibete orando e meditando ele possa ser trazido numa metrópole como São Paulo ele vai enlouquecer claro com o telefone celular ao lado do companheiro mas nós também não vamos viver e meditar de uma hora para outra sem o nosso celular no bolso então é que às vezes nós queremos adaptar culturas diferentes em épocas diferentes e achar que aquilo é o melhor para nós e não é nós não estamos agora numa fase de viver assim é como disse o doutor João é o tempo que urge agora nós temos que fazer muito no nosso tempo então meditar demais não dá agora também não vamos nos acabar numa academia com a era pública e acabando com o corpo vamos ser equilibrados o celular deve ser usado para a hora precisa o yoga é um bom mas muito bom exercício relaxamento e meditação mas também o vamos querer adaptar de uma cultura e de outro século a nossa época de hoje doutor João a pessoa que enxerga espíritos e não deseja vê-los procura meios pessoas especializadas para interromper pode sofrer alguma punição não é assim todo todo compromisso espiritual toda ferramenta que a gente traz não me dá toda a pergunta eu não vou ser punido por não usar mas meu compromisso é meu compromisso agora enxergar espíritos sem querer trata-se de alguma coisa que precisa ser analisada porque mesmo os bons companheiros bons médios não vêem tudo a gente tem mensageiros o relato de uma médium chamada Isabel tida com uma companheira vindo de nosso lar participante de uma oficina de nosso lar na terra uma médium de primeiríssima qualidade e André diz que mesmo ela naquelas condições via somente 20% daquilo que ela participava espiritualmente Emmanuel diz no Consolador que nós não temos cérebro suficiente para viver dois mundos ao mesmo tempo então a pessoa que vê espíritos toda hora sem querer certamente ela está no quadro obsessivo ela precisa antes de tudo de esclarecimento e educação a mediunidade não nos é imposta a mediunidade nós somos convidados docemente convidados às vezes o doce não é tão doce mas assim o que a gente precisa saber precisa saber que a mediunidade não nos vai tirar a qualidade de vida e não é vendo espírito toda hora que nós vamos chamar de médium quem vê espírito toda hora está numa condição de desequilíbrio precisa tomar cuidado com o que a gente chama precisa passar em consulta Dr. João eu vou passar essa pergunta no nome do senhor minha avó está muito doente em coma com feridas pelo corpo sem conhecer ninguém e abrir os olhos por que será que a pessoa fica assim anos em coma sofrendo e não desentare bom a gente achar que desencarnar é libertação e não vai ter sofrimento todo outro lado pensou errado o André Luiz no Entre a Terra e o Céu ele tem uma frase que é muito importante ele diz assim não é porque se atrever da gaiola do passarinho doente que ele sabe não é assim então a gente pensar que o melhor para ela é estar ali e nós temos a obrigação de prolongar a vida aqui na Terra ao máximo quem sabe ela está sendo protegida de condições piores no plano espiritual quem sabe ela não encontrou um momento de equilíbrio para chegar no plano espiritual lúcida tem um fato que a gente encontra no Missionário da Luz em que uma mãe vai pedir para a equipe do André para prolongar a vida do filho um pouquinho mais na Terra mesmo em sofrimento do senhor de mais de 70 anos com quadro demencial prolongar mais dois meses de vida aqui na Terra para que ele chegue em melhores condições no plano espiritual então não vamos pedir a morte não nós precisamos pedir a vida sempre e saber que a morte não existe e que a doença aqui na Terra vai prosseguir no plano espiritual não é porque morreu o salvo Dona Nena quer falar mais alguma coisa do Espírito? Dona Nena nossa última pergunta é qualquer pessoa que pode ir a uma colônia de estudos ser encarnado ou não? deve ser colônia de estudos no mundo espiritual não é qualquer pessoa mas muitos de nós vamos e depois não nos lembramos o sono nos proporciona muitas vezes isto quantas vezes uma pessoa que aqui não ouve os seus parentes os seus educadores ele é levado durante o sono a estes grupos de estudo e é esclarecido volta-se com uma sensação diferente e isso muitas vezes vai humanizando os nossos sentimentos então é preciso saber adormecer é preciso orar se preparar porque podemos ser levados sim e somos levados durante o desprendimento do sono é um recurso que o mundo espiritual tem para que nós também não sintamos tanta falta do mundo maior então muitas pessoas pensam que quando encarnados precisam trazer os espíritos para a terra será tão bom que nos preparemos para irmos lá e visita ou preparar para quando essa senhora que está em coma se preparar para o desencarne é importante lentamente por exemplo nos sonhos os sonhos é muito importante mesmo que não nos lembramos dele mas oremos nos preparemos porque eles podem fazer muito por causa desses grupos de estudo e nós vamos muitas vezes por recursos e pedidos que chegam aqui através de pessoas queridas que não é ouvida os filhos não ouvem os pais e pedem por eles nós pomos esses nomes nos cadernos para que isto seja feito que estas criaturas sejam levadas ao mundo espiritual para ouvir estes espíritos benfeitores que aqui na terra não ouvem e que possam ouvi-los lá durante o som então isso é importante fazer contar com estes espíritos no mundo espiritual é muito importante não fiquemos brincando de mediunidade aqui na terra nós precisamos trabalhar esta mediunidade para coisas mais nobres e esta é uma coisa nobre educação do espírito é uma coisa nobre e o mundo espiritual o faz nós vamos então a segunda parte